Agora vamos às dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o jornalista e escritor Luiz Gil. E hoje, Gil, você começa falando de poesia, é isso? Exatamente, Newton. Começo falando do livro Vazadouro, da Miriam de Carvalho. A autora carioca tem formação em filosofia e educação artística e já publicou vários livros. Neste, ela nos apresenta uma seleção de poesias que tem o elemento água como tema. No livro, vamos encontrar versos sobre rios, mares, enchentes, regatas, etc. O nome do livro é Vazadouro, da Miriam de Carvalho, uma publicação da editora Escrituras. Pois é, um dos poemas aqui da contracapa, que chama Águas Acesas, termina assim, Pudera eu escavar a origem da fonte. Legal, né? Dá muita poesia à água, né? E agora o romance, Gil. Romance, pois é, estreia do escritor Rogério Pereira. Segundo o autor, Na Escuridão, Amanhã ficou pronto após mais de dez anos de trabalho em cima do texto. É a história de uma família comandada por um pai autoritário, essa família se muda do interior para a cidade grande. Todos os conflitos que a mudança provoca são narrados pelo filho, que, de certa forma, ao contar tudo, está realizando um acerto de contas com o pai. Muito bacana a forma poética e sensível que o Rogério Pereira conduz essa narrativa. Na Escuridão, Amanhã, é um romance da editora Cossack Naif. Uma edição super caprichada. Ah, como sempre, né? O pessoal da Cossack Naif, eles se esmeram bastante. E tem um texto de apresentação do Luiz Rufato. Não é pouca coisa, né? Bom, e você termina com um autor de fora. De fora, o John Boyne, que muita gente conhece pelo Menino do Pijama Listrado. Agora, a editora seguinte, que é o selo juvenil da Companhia das Letras, lança Tormento. Uma narrativa breve sobre uma família inglesa que é abalada por um acidente. Uma mulher atropela acidentalmente um menino e isso acaba transtornando a rotina das duas famílias. A novela é narrada pelo filho menor da mulher que dirigeu o carro. Para complicar mais a situação, o menino acaba desenvolvendo uma amizade com a irmã da vítima. Que legal, Gil. Bacana. Tormento. Do mesmo autor, então, de um menino do Pijama Listrado. É, é uma narrativa bem bacana. Ele é um cara que... autor de um best-seller. Então, isso. Por si, por este motivo, provavelmente, já é um sucesso garantido. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Segunda-feira que vem tem mais dicas de literatura. Lembrando, então, que o Gil apresenta também na rádio FM Cultura o programa Tons e Letras, todos os sábados, a partir das 11 da manhã. Obrigado, Gil. É isso. Viu aí, Papas da Língua, nenhum de nós, Cleito, Cleidir e Ney Lisboa, eles que participam de um projeto super bacana no próximo final de semana, dias 22 e 23 de fevereiro, quando acontece a quarta edição do projeto Discografia Pop Rock Gaúcho. Uma edição que já está ficando tradicional, né? É um projeto que faz com que as bandas e os grupos e os cantores toquem um disco na íntegra, do começo ao fim, na mesma ordem. Exatamente, como se estivesse escutando o disco em casa, né? A ideia desse projeto surgiu numa conversa, num camarim, com o Beto Bruno, vocalista da Cachorro Grande. E a gente, que no ano de 2004, quando eles lançaram um disco chamado As Próximas Horas Serão Muito Boas, eu era empresário da banda e a gente optou por lançar... O show de lançamento do disco foi, literalmente, um show de lançamento do disco. Eles tocaram o disco na íntegra, da primeira à última música. E, recentemente, agora, em 2009, nós, numa conversa, num camarim, a gente se dispôs a fazer um show nesse sentido. E aí eu pensei, por que não fazer isso com todas as bandas, né? E porque o pop rock gaúcho, ele tem uma história tão rica, né, cara? E tem geração nova, talvez não conheça discos mais antigos. A geração mais antiga, talvez, não tenha disposição a ouvir discos mais novos, de artistas mais novos. Então, por que não criar essa modalidade, digamos assim, de show, onde os artistas apresentam os seus discos como se tu estivesse ouvindo eles em casa? Até porque, quando um grupo, um artista faz um disco, ele constrói uma dramaturgia, né? Um roteiro, onde essas canções se encadeiam com uma ordem determinada, com motivos, né? E, atualmente, a gente está, enfim, pelos novos meios, novas tecnologias, acostumado a escutar uma canção aqui, daí a gente já passa para outra canção, dá uma zapiada, né? É, exatamente, né? Porque, na verdade, uma das coisas, uma das características mais legais desse projeto, assim, artisticamente falando, a característica mais legal dele, para mim, é o seguinte. Quando um artista lança um disco, ele não vai para a estrada apresentar aquele disco. Ele apresenta algumas músicas daquele disco e outras, né, da sua história ou algum cover, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Tem muita música que o artista nunca tocou num show, que ele gravou no estúdio e ele nunca tocou num show, porque ela não é um hit, ela não tocou em rádio, sei lá. Tem música que o artista nunca tocou. Quando ele vai, se obriga a tocar um disco na íntegra, ele tem que tocar essa música que ele nunca tocou. Eu, fã, nunca vi o artista tocando essa música ao vivo. Então, eu acho que esse é o negócio mais legal desse projeto. Não é, tu ouve... Claro que, para efeito de público, as músicas que mais funcionam são os hits, que houveram clipes, que foram trabalhadas em rádio. Mas eu acho que a grande emoção do projeto, dos shows, é tu poder ouvir uma música com a qual tu nunca ouviu. Tu só ouviu em casa, ouvindo aquele disco. Leandro, vamos falar rapidamente, então, sobre cada um dos shows, tá? Sábado começa, então, 8 da noite, com o Ney Lisboa e o disco Sena Beatnik de 2001. Exatamente. Na realidade, até houve uma confusãozinha no início, que a gente divulgou que seria o Carecas da Jamaica, mas muitos fãs do Ney pediram o Sena Beatnik, e ele optou por fazer o Sena Beatnik. É o disco mais novo, para a gente ver, do projeto esse ano, é o Sena Beatnik, que é de 2001. É um disco que já tem, vai completar seu 13º ano de vida. Depois, no mesmo dia, sábado, 9 e meia da noite, Cleiton e Kledir, com Cleiton e Kledir, de 1981. Isso, o Cleiton e Kledir, eles... Se eu não me engano, os quatro primeiros discos da carreira deles, todos não tiveram título. Sempre foram discos homônimos Cleiton e Kledir. Mas esse disco de 81 é o disco da capa branca, que um está abraçado no outro, assim, é o disco clássico, é o disco que começa com Deu Pra Ti, é o disco que tem Lagoa dos Patos, é o disco que tem Paixão, que foi o... O disco tem Trova, que foi o disco que estourou eles para o Brasil. Semeadura, enfim, né? É, é... Depois, no domingo, Papas da Língua, com Xalala, de 1998. O Xalala, de 1998, que também é um disco ali da... que é uma caravana de hits, né? Garotas do Brasil, Mary Jane... Olha aí. Luzinha Branca. Né? É impressionante, assim, o que tem de hits, de uma banda que é especialista em fazer hits, né? Depois, nove e meia da noite, de domingo, Nenhum de Nós, Paz e Amor, de 1998. A gente encerra, né? Deu a casualidade dessa edição ficar com dois artistas tocando seus discos do mesmo ano, né? De 98, né? O Papas da Língua, eu acho que fica nessa mesma categoria do Nenhum de Nós, e o Papas ficou na mesma categoria de fábricas de hits, né? São duas bandas que têm uma história que... Se eles pegarem só os hits deles, eles não conseguem fazer um show só com os hits, vai faltar tempo, né? Então, para eles também tocar um disco... E uma coisa importante a gente falar também é o seguinte, quando acaba, o artista toca o disco, da primeira à última música, na ordem do disco. Quando acaba isso, se o público pede bis, o artista está autorizado a tocar o que quiser. E o projeto se isenta do que o artista faz no business. Que legal. Bom, e tem uma coisa super bacana, é que todo esse projeto é com entrada franca, né, Leandro? É, entrada franca, que era pelo motivo mais básico que eu acredito em tudo, porque é um projeto de lei de incentivo à cultura que tem o patrocínio da Petrobras. Então, eu não vejo nenhum motivo para cobrar ingresso se o projeto tem um custo e esse custo é bancado por um patrocinador. E quem quiser conseguir um ingresso, como é que faz? Os ingressos, a gente... Ano passado a gente teve muito problema com o cambista, porque a gente tem esse problema do distribuir de graça e os cambistas vão lá pegar os ingressos e depois tentarem vender a valores muito baixos. E isso é uma coisa que a gente está tentando evitar esse ano. Na segunda-feira, hoje, basicamente, a gente abriu as bilheterias ao meio-dia para fazer uma distribuição de 50% da carga de capacidade do Araujo Viana. São 1.500 ingressos que estão sendo distribuídos a partir do meio-dia. Os outros 1.500, a gente tem uma cota que é do patrocinador, a gente tem uma cota que é dos artistas, a gente tem uma cota que é da Secretaria de Estado do governo, que é quem nos propicia fazer o projeto pela LIC. E a gente vai ter uma carga extra que nós vamos abrir as bilheterias ao meio-dia do dia do show. No sábado, no dia do Clédio, Clédio e Ney Lisboa, ao meio-dia, a gente abre a bilheteria para distribuir uma carga restante, que vai girar em torno de 600 a 700 ingressos. Bilheteria do Araujo Viana, né? Bilheteria 2 do Araujo Viana. Hoje, nós estamos distribuindo dois ingressos por CPF. Cada pessoa pode pegar um ingresso para cada noite ou dois ingressos para uma noite. No dia do show, no sábado, nós vamos abrir a bilheteria só com ingressos do sábado. No domingo, a gente vai abrir a bilheteria só com ingressos do domingo. Aí, a gente ainda está estudando se vai ser um ou dois por CPF, mas vamos distribuir de uma forma justa. Legal. Obrigado, Leandro, pela tua participação aqui. Parabéns pelo projeto. E lembrando, então, sábado, Ney Lisboa assina a Beatnik, um álbum de 2001, e Cleito e Cledir com Cleito e Cledir, um disco de 1981. E no domingo, Papas da Língua, com Xalalá, de 1998. E depois, nenhum de nós com paz e amor do mesmo ano. E nós encerramos o programa de hoje com Ney Lisboa, que hoje, às 9 horas da noite, faz o último show da temporada de verão no Teatro Renascença. Tchau e até a próxima edição.